Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Um dos grandes superstars da história da WWE é indiscutivelmente o gigante Big Show. Ele que possui inúmeras conquistas em sua carreira, além de grandes combates que também já realizou. Outro superstar muito forte fisicamente é o homem mais forte do mundo, Mark M. Entretanto, diferente de Big Show, Mark Henry não teve lá grandes conquistas na WWE em comparação, por exemplo, com Big Show. E também Mark Henry não foi lá um tipo de superstar que teve combates tão memoráveis assim. Inclusive, contra o próprio Big Show, ele já teve alguns combates na WWE. Alguns desses combates, de fato, foram memoráveis, equilibrados, devastadores. Porém, um combate que aconteceu no dia 7 de setembro de 2009, há exatamente 9 anos atrás, não foi tão memorável assim. O combate tinha a estipulação de que aquele que conseguisse realizar o primeiro Body Slam em cima de seu adversário seria o vencedor. Então, vocês já devem imaginar que um superstar pesado como o Big Show e pesado como o Mark Henry faria um combate bem lento, um combate bem parado. Não conseguiriam aplicar muitos de seus golpes, já que um e o outro eram pesados. Eles não iam conseguir aguentar seu adversário para aplicar o golpe nele. Basicamente, toda vez que um caía, era duas horas para levantar. E aí você coloca ainda, a estipulação não é nem por contagem e submissão, mas fazer um Body Slam no seu adversário, obviamente o combate iria ficar horroroso. Não dá nem para dizer que o combate ficou parecendo um combate de sumô, porque até sumô foi mais emocionante do que essa luta que, para mim, foi uma das mais horrorosas da história da WWE. E para deixar tudo pior, teve um momento que o Mark Henry parece que esqueceu a estipulação da luta e tentou fazer pinfall no Big Show e depois que ele foi perceber, parou. Até que no final, o homem mais forte do mundo conseguiu fazer um Body Slam no Big Show e sair vitorioso. E o mais engraçado disso tudo é a incoerência, né? Porque anos depois eles foram ter um outro combate e o Big Show conseguiu fazer um Body Slam no Mark Henry com muita facilidade. De qualquer maneira, para dar um crédito para os dois, nos anos seguintes eles tiveram uma rivalidade muito interessante com combates muito melhores do que esses que eles tiveram nesse dia 7 de setembro. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!